Vamos lá, com fé no pé. Ih, rapaz. Rapaz, macho, já foi quase a box toda, pô. Ainda bem que tu entregou na mão de quem entende. Entregou na mão de quem entende, se liguem. Com fé no pé. Se não queria o belly, rã, toma seu belly, rã. Xiii! Xiii! Acho que deu ruim, hein? Leon Goretzka. Você deveria ter parado, hein? Você deveria ter parado, hein? Nossa, nem pra seca essas 100 moedinhas, hein? Bora, Wellington. Sobe esse like aí, hein? Senhoras e senhores. 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 Tirou até o Pinóquio. E aí, João Matheus? Nove centão agora? Nove centão e a rodinha tudo black? Tu que manda. Rapaz. Dez mil moedas, mano. Dez mil moedas, mano. Valeu, Felipe Vieira. Vou mandar mais dois mil. Vou mandar mais dois mil. É, rapaz. É, rapaz. Já falei. Mira no jogador que você quer, porque... Dá não, filho. O tigrinho aqui, meu irmão. O jogo do tigrinho aqui dá não, filho. O jogo do tigrinho aqui dá não, pai. Tu é doido, é? Duas mil moedas e um sonho. O homem vai tentar. Duas mil moedas e um sonho. Maldade, né, mano? Puta merda. É triste, hein? Ô joguinho vagabundo, viu, mano? Fala, João Matheus. O problema vai ser rodinha black e tudo mais. Porra, porra, João Matheus. Tá aí, ó. Se é do protagonista que o time do povo precisa. Aí está. Belly Gol. Não importa, ele vai marcar. Belly Gol. Belly Gol. Rapaz, esse jogo é safado. O jogo sabe qual o jogador que o maluco quer, mano. O jogo sabe qual o jogador que o cara quer, pô. Não importa, ele vai marcar. Ainda tem um fé, João Matheus. Tem um fé. Clemente Lengley. Rua Mini. Rua Mini. Galera, sobe o like pra ajudar aí, hein? Mas, galera, que chegou agora aí, ó. Com fé no pé. Porra, João Matheus. Caralho. Confia em mim. Confia em mim. Inverte em mim. Aposta tudo em mim. Eu vou tirar esse Belly Hansim. E não vou zerar a boxe sim. Inverte em mim. Aposta tudo em mim. Eu prometo tirar o Belly Hansim. Eu prometo tirar o Belly Hansim. Rapaz, chega a dar uma tristeza, hein, mano? Treze mil moedas, pô. Eu, irmão, chega a dar uma tristeza, pô. Treze mil moedas, pô. Não dá não, mano. Chega a dar uma tristeza, viu? Deixa eu botar ele aqui rapidão pra nós ver. Chega a dar uma tristeza, meu parceiro. Você tá doido. Porra, você tá sem preparador nenhum, aí tu me quebra. Tá sem preparador nenhum, aí tu me quebra. Vou ter que mandar uns bagres aqui embora. Ordenar. Ó, tirei o Dovebit aqui e nem vi. Bloquear. Bloquear. Bloquear o Chayanoglu. Bloquear. Porra, como é que eu diminuiu essa porra mesmo? Esqueci, mano. Aqui. 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 Desanima, pô. Já tô até pensando quando vier o Kaká, mano. Ou Romário. Já tô até pensando. Desanimador demais. Acho que nem vai dar pra upar os dois, né? Vai dar pra upar um só. Só Naldinho Gaúcho. Pontuação gerada. 2.000 partidas, 1.300 gols. Aí. O JL acha que é fácil aí, ó. 2.000 partidas também, 1.300 gols. Vai achando que é fácil jogar na moral, na divisão, fazer gol. Achando que é fazer gol contra a IA, pô. É difícil, mano. Os caras acham que é molezinha. É molezinha, pô. Vou pegar o bag do Negóvis que vou ganhar na divisão. Vai achando. Vai dar pra upar um só, hein? Aí, ó. Com um ímpeto só e o Jude Bellingham. Pô, meia versátil, João Mató. Ah, você gosta de meia versátil, né? A ficha dele tá boa. A ficha boa, tá interessante. Veloz, ó. Vou botar uns 85 pra ele pegar logo os 90 de velocidade. A ficha boa aqui, o Bellingham. Tá ruim, não. Não importa, ele vai marcar mesmo. Tá ruim, não. Tá legalzinho aí. Foi, João Matóvis. O Rodrigo, eu vou dispensar. Tá maluco, pô? Não é maluco. Não é maluco, pô?